Falo muito da minha vida, ontem foi um dia muito legal, pela primeira vez eu fiz meu show solo, tá ligado? E só que assim, eu me humilhei pras pessoas irem no show, eu mandei mensagem pra cada um no Instagram, Pelo amor de Deus, vamos no meu show! E mano, tinha gente que via mensagem e não respondia, ok, do caralho, foda! Não respondei, mas tinha um tipo de gente, mano, não seja esse tipo de gente, a menina pra mim. Eu falei, bora no meu show, ela não. Valeu.